Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu 12 carros roubados em Coari e 5 pessoas foram presas. Carros de luxo e populares eram roubados aqui em Manaus e vendidos em Coari a comerciantes e empresários a preços abaixo do mercado. Carros são roubados aqui em Manaus e distribuídos para o interior. Lá já tem um grupo que vende esses carros roubados, certas pessoas que já inclusive encomendam esses carros em Coari. Foi essas pessoas que foram presas e responderão por receptação e uso de documento falso. A operação foi realizada na segunda e terça-feira da semana passada por conta do aumento de roubos e furtos de carros em Manaus. Cinco pessoas foram presas por receptação e uso de documento falso. Os carros chegaram na manhã desta segunda-feira aqui na capital. Eles foram encaminhados à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos para vistorias e em seguida serão devolvidos aos donos. 360 quilos de pescado ilegal foram apreendidos na madrugada de hoje na feira da Panaí, na zona sul da capital. Segundo o batalhão ambiental, a maioria dos peixes era aruanã, que está em período de defeso. Um quelônio também foi encontrado. Um idoso de 68 anos se apresentou como dono da mercadoria. Ele foi conduzido ao terceiro DIP e vai responder por crime ambiental. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.